Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida prisão de policial rodoviário acusado de matar Genivaldo, prorrogado afastamento de promotora denunciada na Operação Faroeste. E mais, negada liberdade a PMs envolvidos em operação com morte de um suspeito no Guarujá, São Paulo. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça manteve prisão preventiva de policial rodoviário acusado de matar Genivaldo na Câmara de Gás. Mais informações com a repórter Marina Campos. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, indeferiu o habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários federais acusados de matar Genivaldo de Jesus Santos em um município do estado de Sergipe, no caso que ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, Genivaldo morreu asfixiado pelo uso combinado de spray de pimenta e granada de gás lacrimogênio lançados no interior do compartimento de presos da viatura. Os três policiais que conduziram a abordagem foram denunciados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. A prisão preventiva foi efetuada em outubro. Em habeas corpus, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a defesa de um dos agentes pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares, mas a liminar foi negada. Sem ter havido ainda o julgamento de mérito do pedido, a defesa ajuizou novo habeas corpus aqui no STJ. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do pedido, o decreto de prisão preventiva contém razões suficientes para justificar a medida. O ministro destacou três fatos indicativos da gravidade da conduta dos policiais. Eles foram avisados por populares de que Genivaldo tinha problemas mentais. A vítima não demonstrou nenhuma resistência durante a abordagem. E o uso de força e de equipamentos como a granada de gás e o spray de pimenta teria contrariado as normas do Ministério da Justiça e as instruções técnicas. Além disso, o ministro ressaltou também que o decreto de prisão preventiva menciona a existência de indícios de reiteração criminosa específica, já que dois dos três policiais envolvidos foram indiciados por abordagem violenta em outro caso. Em outra decisão monocrática, houve a prorrogação do afastamento de promotora denunciada na Operação Faroeste. Samanta Peçanha, esse novo afastamento será de quanto tempo? Oi, Kátia. Então, com a decisão, a promotora afastada inicialmente em dezembro de 2020 vai continuar fora do exercício do cargo até 16 de dezembro de 2023. E para contextualizar, a Operação Faroeste foi deflagrada para apurar um esquema de venda de decisões judiciais para favorecer a grilagem de terras na Bahia. A promotora de justiça, Ediene Lousado, foi denunciada pelos supostos crimes de advocacia administrativa, violação de sigilo profissional, participação em organização criminosa e obstrução de investigação. Segundo a denúncia, ela teria vazado informações sigilosas do Ministério Público relativa a investigações em curso. Inclusive, a prorrogação do afastamento aqui no STJ foi solicitada pelo Ministério Público Federal. Ao analisar a ação penal, o ministro Og Fernandes pontuou que as informações trazidas pelo MPF deixam clara a necessidade da prorrogação, uma vez que o caso apresenta alta gravidade com indícios de desvios na atuação funcional e prática de tráfico de influência e de crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais. Nos termos da prorrogação do afastamento, a promotora também permanece proibida de acessar as dependências do Ministério Público Estadual, bem como de se comunicar com funcionários ou utilizar os serviços do órgão. Kátia. Obrigada, Samanta. E na sessão de direito privado, os ministros fixaram tese sobre resolução de compra de imóvel garantida por alienação fiduciária. Saiba mais. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1095, estabeleceu a seguinte tese. A resolução por falta de pagamento do contrato de compra de imóvel com garantia de alienação fiduciária deverá observar a forma prevista na lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, por se tratar de legislação específica, afastando-se assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o ministro Marco Busi, relator do recurso repetitivo, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece procedimento específico para a retomada do bem pelo credor. Também não inviabiliza que o devedor desista do ajuste ou promova a resilição do contrato. Marco Busi ressaltou ainda que para se afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato com cláusula de alienação fiduciária, devem ser observados requisitos próprios da lei especial, como o registro do contrato no cartório de imóveis e na deplemento do devedor e sua constituição em mora. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos sobre a mesma questão jurídica que estavam suspensos à espera do julgamento do repetitivo. E na primeira turma, foi negado o acesso de advogados de municípios goianos a dados sigilosos sobre a distribuição do ICMS. Por maioria de votos, o colegiado negou o provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, para que advogados contratados por municípios do Estado tivessem acesso aos dados do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios. O COINCE, como é chamado, tem o objetivo de elaborar o índice de distribuição de parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre os municípios. O Poder Executivo goiano fornece informações dos contribuintes apenas a servidores autorizados, excluindo advogados contratados pelos municípios, ainda que tenham procuração específica. A OAB Goiás impetrou o mandado de segurança coletivo contra as restrições ao cadastramento de advogados perante o COINCE e também para garantir o acesso aos dados fiscais sobre a composição do cálculo do índice de participação dos municípios na receita do ICMS. O órgão alegou que o Estatuto da OAB garante aos advogados amplo acesso a processos e dados tributários. Além disso, a Lei Complementar 63, de 1990, também confere aos advogados o acesso às informações. O Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu o mandado de segurança. O entendimento foi o de que, apesar de os advogados terem acesso aos processos administrativos ou judiciais, as informações fiscais dos contribuintes são protegidas por sigilo. No STJ, o ministro Gurgel de Faria teve o voto vencedor. Ele destacou que a intimidade fiscal é um direito fundamental assegurado pela Constituição e que o sigilo constitui elemento garantidor desse direito. No entanto, ele lembrou que, apesar de ser um direito fundamental, o direito ao sigilo fiscal não é absoluto, pois o Código Tributário Nacional tem previsões expressas de afastamento. Segundo o ministro, as exceções não permitem que os advogados particulares que oficiam perante o coíndice tenham acesso ao sistema. Ele ressaltou ainda que não há equiparação possível entre os servidores que trabalham na administração tributária e o advogado que vai patrocinar uma causa em nome do município, ou seja, não há fundamento no argumento de paridade de armas. Desde o dia 20 de dezembro de 2022, o STJ está em período de recesso e de férias forenses. No dia 19 do mesmo mês, a Corte Especial realizou a sessão de encerramento do ano judiciário. De acordo com os dados apresentados na sessão da Corte, em 2022, o STJ recebeu quase 400 mil novos processos e foi registrado um recorde de produtividade entre os ministros, que julgaram mais de 577 mil ações. Com isso, houve uma diminuição de estoque de processos, restando agora cerca de 270 mil em tramitação no STJ. Durante a última sessão do ano, também foi feita uma homenagem de despedida ao ministro Jorge Mussi, que anunciou sua aposentadoria. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, reconheceu o papel dele para o sistema de justiça brasileiro. Por mais de 40 anos, Vossa Excelência serviu à justiça e ao cidadão, primeiro como advogado e depois como magistrado. Por isso, apesar da tristeza em perder o agradável convívio com Vossa Excelência, é momento de parabenizar a firmeza de seus passos dados, sempre nutridos pelo compromisso com que exerceu a profissão que a vida lhe predestinou. Tenho certeza, ministro Mussi, suas decisões continuarão a reverberar neste país. Ministros do STJ, representantes do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, também falaram em agradecimento aos 15 anos de atuação do ministro no STJ. Presencialmente na sessão, o ministro Jorge Mussi fez um discurso e falou como se sente ao deixar de usar a toga. Estou a desvestir a toga que vocês me concederam. Estou devolvendo tão limpa e tão pura quando recebi no final de tarde do dia 12 de dezembro de 2007. Por que estou devolvendo? Porque usei a condignidade. Com o início do recesso forense, os prazos processuais ficarão suspensos no STJ de 20 de dezembro a 31 de janeiro. E durante o recesso forense, o Superior Tribunal de Justiça negou liberdade a policiais envolvidos em operação que terminou com a morte de um suspeito no Guarujá, São Paulo. A decisão é da presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o pedido de soltura apresentado por dois policiais militares envolvidos no caso. Por analogia, a ministra aplicou a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a impetração do habeas corpus foi feita logo após o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferir liminar neste mês de dezembro. O caso teve ampla repercussão nacional com a divulgação das imagens das câmeras corporais dos quatro policiais que atenderam a uma ocorrência de roubo em uma casa no município paulista de Bertioga em junho deste ano. Três suspeitos fugiram do local em um veículo roubado e foram perseguidos pelos policiais até o Guarujá. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, um dos suspeitos foi preso, o outro baleado e o terceiro executado. Inicialmente, o Ministério Público Estadual pediu o arquivamento do caso, acatando a tese dos policiais que agiram em legítima defesa. Neste mês de dezembro, após investigações da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, foi decretada a prisão preventiva dos PMs. Eles são acusados de fraude processual ao simular uma reação dos suspeitos para justificar os disparos. A defesa de dois dos quatro policiais apresentou habeas corpus na Corte Paulista, que indeferiu eliminar ou entender que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes. No STJ, a defesa afirma que os policiais sofrem constrangimento ilegal com a prisão e que o contexto fático é suficiente para justificar a intervenção do tribunal nesta fase processual. Ao decidir, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que os argumentos citados pela defesa ainda não foram analisados pelo TJ de São Paulo, pois o mérito do habeas corpus não foi julgado. Maria Tereza destacou que a atuação do STJ nessas situações ocorre apenas em caráter excepcional, desde que esteja claramente evidenciada a ilegalidade do ato com ator, proveniente de decisão inquestionavelmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade. Para a ministra, isso não foi verificado no habeas corpus impetrado. Além de decisões em casos urgentes, você sabe como fica o funcionamento do STJ até o início do próximo ano judiciário, em fevereiro de 2023? Entenda! O recesso forense de fim de ano vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro, quando o tribunal funciona em regime de plantão judiciário apenas para o cumprimento de medidas urgentes. Os prazos processuais ficam suspensos até o dia 31 de janeiro, em razão das férias dos magistrados. Mas os prazos de processos penais vão continuar a correr, conforme prevê a legislação. Já nos dias 29 e 30 de dezembro, as atividades judicantes serão suspensas para manutenção preventiva na infraestrutura de rede do STJ. Todos os serviços informatizados vão estar indisponíveis, mas será possível o peticionamento por e-mail. Nesse período de recesso e férias forenses, o expediente de atendimento na corte será entre 1 e 6 da tarde. Até o início do próximo ano judiciário, em 1 de fevereiro de 2023, as decisões do STJ serão publicadas regularmente no Diário da Justiça Eletrônico. E agora, uma última notícia. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou a versão digital de seu calendário 2023. Nele, é possível consultar as datas de todas as sessões de julgamento previstas para os colegiados da corte ao longo do ano, além dos feriados nacionais e forenses. A versão digital em PDF pode ser acessada na coluna à direita da homepage do STJ, abaixo do campo Julgamento Colegiado barra Calendário de Sessões. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esquece que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!